Hey, GSP, como de costume? Sou um tapuderinho, mas que menina doida Acói de boca na pilola, acói Vem cá sua piranha louca E senta na piroca do papá E senta na piroca do papá Ela senta, ela que quer, ela vem cá pra tretar Ela senta, ela que quer, ela vem cá pra tretar Ela cai, cabuceta Manda duas pés, sete pra nós nunca é demais Cai, 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 cai Oi na pica do cai, 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 cai Oi na pica do cai, vai, vai Vai, cai, cai, vai, vai Oi na pica do cai, 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 cai Oi na pica do pai Faz que menina doida, vai De boca na pilola, acói Vem cá sua piranha louca E senta na piroca do papá E senta na piroca do papá Ela senta, ela que quer, ela vem cá pra tretar Ela cai, cabuceta Ela senta, ela que quer, ela vem cá pra tretar Ela cai, cabuceta Manda duas pés, sete pra nós nunca é demais Cai, 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 cai Oi na pica do cai, 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 cai Oi na pica do cai, vai, cai, cai, cai Vai, vai Oi na pica do pai, cai, cai, cai When I pick up the fight